Fala povo! Bom dia! Psy World hoje? Psy World. Dia de Psy World, Luca? Sim! Sim! Vamos ver baleia aqui? Eu! Já tô meio, né? Não pode falar isso, Mari, porque a gente não pode se autodepreciar, porque pode ser gordofobia. Que? Gordofobia? Não, eu tô baleia foda-se, eu tô morro, né? Eu tô falando de mim, eu tô falando de ninguém. Não, mas as pessoas vão se sentir mal, porque é um estereótipo de beleza, e aí eles vão considerar que você não está gorda, e vão dizer que você está tirando sarro da cara das pessoas que são mais gordas. Eu tô gorda, eu não quero nem saber o que eu sou. Olha bicho, eu vou dizer uma coisa, depois que a OAB nomear um cachorro pra cargo diretor da proteção aos animais, eu não acredito. Mas daqui a pouco eu vou nomear uma baleia pra proteção dos gordofóbicos também. Pode ser? Deixa eu procurar aqui. Sea World, Orlando, 21 quilômetros daqui, Marieta, é isso? Nossa senhora, cara, a casa é maravilhosa, tá gente? Não tenho que reclamar, mas sim, é longe de tudo! Tudo! E olha que eu pesquisei, e na propaganda ainda disse que era perto dos parques. Propaganda enganosa. Dá 30 minutos, ah, não é longe, Mari. 30 minutos, cara. Ó, eu comprei ontem esse daqui, ó, disse que esse hotlet, R$19,90. Isso aí, rapaziada, essa aqui é a família Mamute 99, né, todo mundo doido, estamos indo agora pro Sea World, estamos aqui nos Estados Unidos, né, curtindo umas férias merecidas. Ai, o Luca quer encontrar aquele menino do YouTube, como é que é o nome dele? Marcos? Da família Brancoala, eles moram aqui, né, Luca? Ah, vamos atrás deles hoje, né? Vamos marcar eles aí nas postagens do Instagram pra ver se a gente acha eles. O Luca quer muito conhecer o amigo. Então é isso aí, agora vamos puxar. Eu já conheci no desenho, é a única coisa. Ah, mas tem que conhecer pessoalmente, né? Tietap, de autógrafo, né? Eu já conheci no desenho. No YouTube, né? É, no YouTube Kids. Vou deixar a filmagem aqui da saída do nosso condomínio, pra vocês verem. Então é isso aí pessoal, já viram aqui a saída do condomínio, né? Agora eu vou desligar a câmera pra poder dirigir mais tranquilamente. Depois eu mostro um pouquinho do SeaWorld lá pra vocês. Valeu. Tchau. 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 Eu que não quero tomar uma molhada já cedo, né, né, Luca, tomar um banho agora não é uma boa, né, o Luca tomou banho antes de sair de casa, né, Luca, mas será que molha? Não, acho que não. Os Flamingos estão dormindo. Hi, hi. Que bonito que eles são, mas nunca tinha visto de perto. Tá baixando. Olha, meu amigo. O que gosta de pensar, né? O que você quer? Oi! Obrigado! 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 Legal, Luca! É o seu rio, né? Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Killer Whales são incríveis de atletas. Eles podem comer mais de 100 lb de futebol em cinco dias. Dependendo do tempo de ano e onde eles vivem, eles podem ser capazes. Infantemente, como overfissão e poluição ocorre uma grande pressão. São populações de Killer Whales. Killer Whales são incríveis e eles são muito evidente por que eles são o top predator do oceano. Isso significa que eles são o top predator do oceano. Onde fica a gente pega, vejo que eles não pegavam água. É! Espero que não, né filhos? O que é isso? Amém. Ladies and gentlemen, we hope that you enjoy or good encounter. Have a great rest of your day here at SeaWorld and goodbye! How is it going? No, I think it won't turn. Eba! 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 I'm going to get bored! Yes Luca! Uhu! It's too high! 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 Uuuuh! Lá no céu! Muito rápido! É, muito rápido! Êêêê! Uuuuh! Ô pai, para aí, doido! Ô pai, doido! Ô pai, doidão! Êêê, doidão! Ai, se eu ficar aí jovem, vou avisar, se eu vou avisar, ó! Já tô avisando! Não! Não é! Não é uma roupa que tá virando! É a roda! É a máquina, né? É o seu pai, sim! Mundiça! Mundiça! Edson, Edson! Oi! Aêêê! Vica mentira, cabeça de ovo! Acabou! Aêêê! Aêêê! Vai começar! Êêêêê! Olha o que que eu não faço né cara, tô aqui ó sentadão Pô não por nada não, mas dá uma olhada na cara desse cavalo aqui Olha eu ver se ele não tá meio doidão Cavalo doidão né Luca Peraí, peraí que o papai vai soltar, aí você vem aqui no meu colo, me abraça E aí, saímos! Boa! Obrigado Eu acho que tinha um negócio de hambúrguer lá Tô com fome, tô com fome E agora a gente vai entrar no matório, né? Que legal! Ué! Lembra dos corais que a gente estudou no seu livro? Olha aqui ó, os corais ó Lembra dos corais? E aí Corais? Corais? E aí, ó Tem que pegar o bolo? Tem que pegar o bolo? Música Já pensou Se você deixar elas de brisa porque tem medo? Imagina, né? Que coisa mais linda Onde é, amor? Ali, ó. É por ali, mãe? É, não sabe. A bateria da GoPro está quase acabando, cara. Vou guardar um pouquinho para filmar os tubarões. Sim, olha que legal isso aqui. Ok, Seymour! Dê-me a high five. Outro high five. O que é a high ten? Esse? Sim, senhor! Agora, Seymour aqui é a California sea lion, e eles podem ser encontrados alão o West Coast do Rio Grande. É, me! Eu estou aqui! Eu estou aqui! Eu estou aqui! Neutron reporting for duty! Todos dizem no meu nome, Neutron! É o nosso novo interno! É! É, eu estou muito bem do que a gente. Muito bem do que você conhece. Meu nome é Dr. Zolopis. So nice to meet you, Dr. Zominus. Hey, guys. Não, não quite, right? Let's try it again. It's Dr. Zolopis. That's what I said. Okay, then. Well, I guess we'll work on that as the day goes on. But you know what? Hey, I've got a very important job for you. I know it's your first day. This right here. This is... Wow, there's a sea lion down there. Well, hey, make that lead to your business. I need to fix it. Put the... Okay, I'll put the plate there. What about this lever? No, that didn't work. Oh, not nothing. Oh, what about this lever? And we're going to get it in truck lower. What about this lever? That is not what I meant. But your bad sense of humor fixed it. That was a close one, wasn't it? Oh, man. You guys got totally soaked. And it's okay, though. I messed up my hair. I mean, it's okay. You guys sat in the soap zones. It kind of happens every time. I love you. It's okay. It's okay. Obrigado.